Peito, costas, mãos, braços, ombro, pescoço e mandíbula, que tantas mandíbulas como pescoço são fontes de tensão. Então se aperte bem a mandíbula, morda fortemente. Solte. Começamos de novo. Pé, pantorrilha, coxas, nádega, dentre, peito, costas, mãos, braços, ombro, pescoço, mandíbulas e pálpebras e testa. E fica totalmente tensa desde a testa até a ponta dos pés. Atenção é todo. Aperte fuertemente os olhos, as mandíbulas, o pescoço, os hombros, os braços, as mãos. Conte até cinco e solte. Um, aperte mais. Dois, mais. Três, aperte mais. Quatro e cinco, solte. Como se sente agora? Aliviada. Perfeito. Então agora estamos prontos para continuar com a técnica de autoepinose. Sentada comodamente como ensino, então. Agora vamos a inducir. Que é inducir? Olhe fixamente um ponto. Um ponto, vocês conhecem perfeitamente bem isto, que é um pêndulo. É uma característica que era muito usada antigamente pelos hipnólogos, porque faz que você fixe sua atenção em um ponto. Logicamente, pode ser também uma lanterna, que é o que vamos usar agora. Quero que você olhe fixamente a lanterna e comece a respirar, pausadamente, como ensinou. Olha fixamente a lanterna e vai sentindo que pouco a pouco suas pautas se vão fechando. E você imagine que vai descendo uma escada. Que pode ter trezentos degraus. Começa a descer do trezentos para trás até um. E sentindo mais e mais suas pautas pesadas e seu sono mais profundo. E se vão fechando mais, se vão fechando mais e mais e mais se vão fechando. E quanto mais se fecham, sua cabeça se solta, se relaxa e o sono mais e mais profundo. Mais e mais profundo. Esta é a indução. Primeira parte da técnica de hipnose. Agora, a segunda parte, você pode aprofundar esta indução descendo quatro, cinco, dez degraus. Não importa a quantidade, mas sempre seja a mesma quantidade. E vai deixando o corpo mais solto. Completamente solto. Aqui vemos que o estado de relaxamento é total. Observem o relaxamento é total. Agora, neste estado de aprofundamento, é que vamos colocar nossa programação. Para que queremos ser autoepilontizados? Que queremos conseguir? Depois que você coloca sua programação, aí instala um signo-sinal chamado técnica de pós-hipnose, onde essa sugestão você vai repetir toda vez que eu quiser estar neste estado de paz e relaxamento, vou poder conseguirlo mais rápido e mais profundamente se repito isto. Não esqueça que, quanto mais repetimos, mais automatizamos e mais facilmente fica esse reflexo de poder reproducir. Depois que, então, fazemos a indução, aprofundamos, programamos, instalamos o signo-sinal, agora você vai contar a T5 e vai sair contenta e alegre. Por que a T5 somente se decimos 300 de graus? Porque se decimos 300 de graus e temos que subir 300 de graus, nos vai deixar muito ansiosos. Sin embargo, porém, com 5 de graus fica muito mais fácil. Agora, Laura, então, você vai poder contar a T5 e subir e abrir seus olhos, sentindo-se maravilhosamente bem. Sozinha começa a sair e, quando chega a T5, abre seus olhos. O primeiro teste é o teste da caneta dos dedos colados. Este teste nos vai indicar se estamos propensos e sensíveis a entrar na auto-hipnose. Emelie, por favor, pega a caneta com seus dedos e solta ela. Correto. Você viu qual é a velocidade de seu reflexo? Porque agora você vai ver de novo. Segura de novo a sua caneta. Em todo o teste, por favor, use sua imaginação. Use que sua imaginação colabore com você. Não esqueça, como dizemos no livro, que é uma briga sempre entre imaginação e vontade. Nessa briga, sempre gana a imaginação. Quero que você olhe fixamente seu dedo polegar. E comece a imaginar, olhando fixamente o polegar, que eu coloco uma cola de secado rápido entre seus dedos e a caneta. Eu vou contar a T10. Esse tempo vai ser suficiente para que a caneta fique totalmente grudada em seus dedos. Tempo suficiente para que os dedos fiquem colados na caneta. 1. Comece a sentir que a caneta fica mais e mais pressa entre os dedos. 2. Quando a contagem chega a 10, você vai tentar soltar e não vai conseguir. 3. Quanto mais força faça por soltar, mais se cola, mais se gruda. 4. Sinta os dedos mais colados. 5. Completamente colado, Emelie. Totalmente colado. 6. Quanto mais tente, mais se cola. 7. Bem colado, bem grudado. 8. Completamente colado, bem grudado. 9. Totalmente grudado, não consegue soltar. 10. Bem colado. Tente soltar e não consegue. Tente soltar e não consegue. Tente soltar e não consegue. Faça força, faça força, faça força. Pregunto para você, Emelie. Você me está escutando? Você está consciente ou está dormindo? Consciente. Perfeito. Então aperte esta mão, meu dedo aqui, por favor. Aperte. Solte meu dedo. Aperte meu dedo. Solte meu dedo. Esta mão obedece você. Tente fazer o mesmo com esta e não consegue. Quanto mais força faça, pior é. Tente soltar e não consegue. Tente. Está tentando? Está conseguindo? Quando diga 5, solta. 1. Começa a afluxar. 2, 3, 4, 5. Correto. Está bem? Vamos a passar a outro teste. O teste do braço rígido. Emelie, por favor. Estica teu braço. Fecha teu pulso. Fecha o punho bem fechado. Fecha teus olhos. Também. E comece a concentrar-te em teu braço, que fica cada vez mais e mais rígido. E vem contando de uma a dez. E enquanto minha contange vai avançando, teu braço ficando mais rígido até convertir-se em um tubo de aço. Um. Estica bem o braço. O braço fica bem rígido. Dois. Mais rígido ainda. Três. Bem esticado e bem rígido. Já desde o ombro, passando por o braço, cotovelo, antebraço, pulso e punho, é uma barra de aço. Quatro. Mais rígido ainda. Cinco. Imagina a dureza do aço. Seis. Imagina a textura do aço. Seis. Quando eu disser dez, você vai tentar flexionar e não consegue porque agora é uma barra de aço. Oito. Mais rígido ainda. Nove. Completamente rígido. Dez. Completamente rígido. Tenta flexionar e não consegue. Tenta flexionar o braço. Tenta flexionar e não consegue. Faça força por flexionar. Flexione o outro braço, por favor. Flexione o outro. Tente fazer o mesmo com este e não consegue. Tente fazer. Faça força por favor. Faça força. Três. Quatro. Cinco. Acorda agora. Tudo bem? Correto. Estas são sinais. O braço rígido. É uma das sinais mais, diríamos, claras de que estamos em autohipnose. Porque por mais força que fizemos, não se pode pressionar o cotovelo. Mais um teste. Donde vamos usar exclusivamente nossa imaginação e nosso poder de sugestão com nós mesmos. Este teste se conhece como o teste da melancia e do balão. Coloca a tua mão direita esticada. Assim. Imaginando que você depositou em sua mão uma melancia. Deixe a mão perfeitamente aí. Com a outra mão, fechamos a mão e deixamos somente o polegar para cima. Imaginando que aqui vamos amarrar um balão. Fecha teus olhos, por favor. Veja contra as três e veja colocar em tua mão direita uma melancia. Quero que imagine a forma melancia, a cor da melancia, a textura e o peso da melancia. A melancia tem três quilos. Um, dois, três quilos. Começa a pesar a melancia. Enquanto a mão direita pesa pela melancia, eu vou amarrar em um polegar da mão esquerda um balão cheio de gás, de cor amarelo, que comece a puxar o polegar, a mão esquerda e o braço esquerdo mais para cima. Enquanto a melancia vai crescendo. Já agora a melancia pesa cinco quilos. Está mais pesada a melancia. Concentre-se em sua mão direita e a melancia que pesa mais e mais em quanto amarramos um segundo balão em a mão esquerda. Um balão amarelo, cheio de gás. Temos um balão azul e um amarelo que puxam a mão esquerda, o polegar esquerdo, e o braço esquerdo mais e mais para cima. Enquanto a melancia a mão direita pesa mais. Está pesando sete quilos. Veja como a melancia cresce. Mais e mais pesa. Quanto mais resista, mais pesa a melancia. Enquanto amarramos um terceiro balão, vermelho. Agora a mão esquerda tem três balões que puxam. Puxam mais, mais e mais para cima a mão esquerda. Está mais leve a mão esquerda. Mais leve o braço esquerdo. Três balões e cheio de gás, coloridos. Amarelo, azul e vermelho. Enquanto a melancia a mão direita pesa mais. Já está nos dez quilos. Mais pesada. Começa a doer o braço. O peso é insoportável. E amarramos um quarto balão. Verde. Temos quatro balões que puxam mais e mais a mão para cima. Mão esquerda, mais e mais leve. Braço esquerdo, mais e mais leve. Sube mais a mão esquerda. Mais leve com quatro balões coloridos. Amarelo. Veja o amarelo. Consente-se no azul. E no vermelho e no verde que deixam muito mais leve. A mão esquerda. Enquanto a direita está agora pesando 15 quilos a melancia. Pesa muito mais. Muito mais. Quando diga três, abre seus olhos e observe a diferença que há entre uma mão e outra. Um, dois, três. Acorda. Quanto mais diferença haja entre as mãos, mais sensível é você às suas próprias sugestões e à sua própria imaginação. Não esqueça. A imaginação não se pode deter. Se domesticar e controlar. Essa é a ideia nossa. Nunca vá contra a imaginação. Vá sempre a favor dela. Há mais um teste. O teste das mãos coladas. Este teste é o mais fácil de fazer. Também usando sempre nossa imaginação e nossas próprias sugestões. O mais difícil de auto-hipnose, sabe o que é? Eu hipnotizo. E você consegue hipnotizar. Essa é a pergunta eterna. Consigue. Perfeitamente bem. Simplesmente modifique suas creencias e acredite em você. Este teste das mãos coladas é o seguinte. Coloque suas mãos assim, por favor. Aperte bem. Estique a mão para frente. Correto. Olhe fixamente seus dedos agora. Não esqueçam sempre de concentrar sua atenção. Sempre concentrar sua atenção em um ponto. Neste caso, o dedo. Comece a imaginar-se agora que se espalhou cola entre os dedos da mão e foram ficando bem colados, bem grudados. Estique mais os braços e sinta os dedos mais colados. Eu vou contar de um até dez. Quando me contagem de ser dez, você vai tentar afastar as mãos, soltar as mãos e não vai conseguir. Um. Começam a colar seus dedos. Mais e mais. Dois. Mais colados. Quanto mais força faça por soltar, mais se cola, mais se grudam. Três. Sinta os braços bem esticados e os dedos bem esticados.